Olá meus queridos, nessa videoaula nós vamos falar sobre um dispositivo que tem uma função extremamente importante em qualquer circuito eletrônico hoje em dia. Estou falando com vocês a respeito dos dispositivos conhecidos como capacitores. Provavelmente na câmera do seu celular tem uma LED atrás que emite um flash quando a foto é tirada. Ele tem essa opção de ativar esse flash no momento em que a foto é tirada por você. Já nas máquinas fotográficas mais profissionais, estou falando aquelas em que os profissionais utilizam na formatura. Vocês podem perceber que eles ficam tirando fotos muito rapidamente e em cada foto tirada um flash é emitido. E por que eu estou dando este exemplo da máquina fotográfica? Meus queridos, é porque se não fosse os capacitores, o tempo em que ele levaria para esperar para tirar uma foto, uma recém do qual ela foi batida para a outra anterior, seria um tempo muito grande. E se não houvesse esses capacitores, esses fotógrafos não conseguiriam tirar várias fotos com flash seguido uma da outra. Eles teriam que tirar uma foto e depois de um tempo poder tirar a outra. E isso é o que acontece com as máquinas fotográficas antigamente. Alguns podem estar se perguntando, né? Mas, Márcio, o que é um capacitor? Meu querido, capacitor é um dispositivo eletrônico que tem uma função de armazenar cargas elétricas. E quando ele fica completamente cheio de cargas, quando ele é solicitado, ele descarrega essas cargas que estão armazenadas de uma forma muito rápida, do qual ele acaba gerando uma grande potência. Então, essas máquinas fotográficas antigamente, que quando tiravam uma foto, a energia elétrica que o capacitor tinha acumulado era dissipado rapidamente e transformando em energia luminosa pelo flash. E como tinha que ficar esperando um certo tempo, e esse tempo de espera é justamente o tempo em que o capacitor levava para começar a carregar. Porque se a máquina fotográfica fosse tirar energia elétrica para ser convertida em uma energia luminosa da pilha, isso levaria muito tempo. E quando eu digo um grande tempo, é um tempo extremamente grande. Hoje não, os capacitores já são mais potentes do que os antigamentos. Ou seja, eles conseguem carregar e descarregar, transformando a energia luminosa do flash em um tempo muito curto. Por que eu estou apanhando, senhor? Meu irmão, eu não sei por que eu estou te batendo. Meu jovem, outro exemplo de capacitor que é muito importante, principalmente na área da saúde, é o desfibrilador cardíaco. É uma máquina utilizada para dar um choque no paciente para tentar a ressurreição cardíaca. Nesse tipo de desfibrilador, que provavelmente a quantidade de cargas tem que ser bem maior do que o flash de uma máquina fotográfica. Não é isso? Portanto, quando o primeiro choque é carregado, provavelmente você já viu em um filme, caso não tenha visto na vida real, ou seja, quando o cara dá o choque no paciente, ele tem que esperar um tempinho para dar uma nova carga, para só depois dar um novo choque. Esse tempo que os médicos esperam para dar um novo choque, é o tempo em que o capacitor que está dentro do desfibrilador, ele leva para carregar por completo. Podemos dizer que capacitores são dispositivos elétricos que armazenam cargas elétricas e as dissipam em nosso circuito, gerando uma grande potência. Esses capacitores também são conhecidos como condensadores. Então, já que a gente entendeu esses capacitores como sendo dispositivos que têm uma função de acumular as cargas elétricas, e quando for necessário, ele libera essas cargas elétricas para o nosso circuito onde eles são inseridos. Ou seja, toda essa carga vai sendo distribuída dentro do circuito. E é lógico, é um fato que existem capacitores que conseguem armazenar mais cargas elétricas do que outros capacitores. Portanto, para definir esse conceito de armazenar cargas elétricas, nós utilizamos uma palavra que é chamada de capacitância. Sendo assim, a capacitância é uma grandeza física que mede a capacidade de armazenar essas cargas elétricas em um circuito qualquer. E quanto maior for a capacitância, mais cargas este nosso capacitor vai conseguir acumular. Como está apresentado aqui, matematicamente falando, a capacitância de um capacitor pode ser determinada através da razão da carga sobre a sua DDP. Ou seja, a voltagem que está alimentando o nosso capacitor. E em termos dimensionais, a gente vai utilizar, para expressar essa grandeza de capacitor, o Coulibre, que nada mais é que um Faraday. Bom, pessoal, eu quero apresentar agora também uma tabela dos múltiplos que nós vamos trabalhar muito aqui com capacitores. Onde nós temos o milifariday, ou seja, um expoente menos três. Nós temos o milifariday, que é um expoente menos seis Faraday. O nanofariday, que é um expoente menos nove Faraday. E o picofariday, que é um vezes dez a menos doze Faraday. Essas são algumas unidades que nós vamos encontrar mais facilmente em nossos exercícios. Tudo bem? Você começa a ficar metafísica, eu paro de falar sobre o assunto. Pessoal, existem vários tipos de capacitores. Temos capacitores cilíndricos, capacitores eletrolíticos, que são aqueles que se encontram nos aparelhos eletrônicos, e entre outros. Mas para o nosso curso, nós vamos utilizar um tipo bem específico de capacitor. Ou seja, os capacitores de placas paralelas. Mas, Márcio, o que são esses tipos de capacitores paralelos? Vejam bem, meus queridos. São simplesmente duas placas planas e paralelas, que ao ser conectado a essa bateria aqui, e como do lado esquerdo nós temos aqui um polo negativo, então ela ficará carregada negativamente, e essa outra placa da direita, como ela foi ligada ao polo positivo, ela ficará carregada positivamente. Tudo bem? E como é sabido por vocês em aulas anteriores, entre essas duas placas nós temos um campo elétrico, que ele sai da placa positiva e vai para a placa negativa. E como a função de um capacitor é de armazenar carga elétrica, e se a gente colocar entre essas duas placas um material que impeça essa passagem da carga de um lado para a outra, essas cargas ficarão armazenadas entre essa placa aqui, entre essas duas carinhas aqui, a placa positiva e a placa negativa. E isso é o que nós conhecemos como isolante, né? Eles costumam também ser chamados como dielétricos. Vejam bem, se a gente colocar madeira seca, que é um isolante elétrico, entre essas placas, ela vai impedir que as cargas elétricas passam de um lado para o outro, e assim esse dispositivo cumpre a sua função de acumular as cargas elétricas entre essas placas, e não permitindo assim que as cargas mudem de um lado para o outro, ok? Agora nós podemos discutir a respeito dos fatores que influenciam na capacitância desse tipo de material. E o primeiro fator, que é bastante simples, que eu quero falar com vocês, é a área das placas. Quanto maior for a área da minha placa aqui, mais espaço eu tenho para acumular as cargas elétricas. Portanto, se a área aumentar, a capacitância também aumenta. Então nós podemos dizer que a capacitância é diretamente proporcional à sua área. Outra observação importante aqui é a distância entre as placas. Este é um fator que deve ser levado em consideração. Melhor dizendo, quanto menor for a distância entre as placas, mais cargas esse dispositivo consegue acumular. Ou seja, pessoal, nós dizemos que a capacitância é inversamente proporcional à sua distância. E por último, que eu quero discutir aqui com vocês, uma razão até lógica, é o tipo de isolante. Porém, vamos dizer que a borracha tem uma resistência de uma passagem de cargas elétricas maior do que o papel. Resumindo então aqui essa situação. Quanto menor for o meu dia elétrico colocado entre as placas, mais cargas as placas conseguem armazenar. Isso significa então que a natureza influencia. Melhor dizendo, a natureza do dia elétrico. Esses são basicamente os fatores que vão influenciar nesse tipo de capacitor. Nós podemos reunir isso tudo em uma única equação. Ou seja, a capacitância é a razão entre a constante de permissividade, vezes a sua área, dividido pela sua distância. Ou seja, essa constante da permissividade, ele depende do material. E ele é usado entre essas placas. E se existir entre as placas o vácuo, que é bastante comum, a sua permissividade tem esse valor de 8,85 vezes 10 a menos 12, Faraday por metro. É simples assim. Meu jovem, esse valor da permissividade você não precisa decorar. O que você precisa entender é que é uma constante que depende do material a ser usado. E para o vácuo, nós utilizamos o valor de 8,85 vezes 10 a menos 12, Faraday por metro. Mas quando necessário, o exercício vai te fornecer isso. Bem, então veja que nós aprendemos a usar duas equações que servem para o mesmo propósito. Um para o capacitor qualquer e o outro para capacitores paralelos em especial. E é importante se atentar que capacitância é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância. E quanto menor for o dielétrico colocado entre essas placas, mais cargas o capacitor acumula. Ou seja, maior será a sua capacitância. Chego aqui ao final dessa aula. Se chegou aqui, significa que essa aula foi importante para você. Então, quero te pedir, deixe aí o seu like. Caso não seja inscrito, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Pois assim, você receberá um aviso sempre que tiver um vídeo novo. No mais, meu muito obrigado. E aí E aí E aí